Dois times que gastam uma bola, rivalidade que só cresce nos últimos anos. Daqui a pouco a bola rola para a Liverpool e Manchester City. Você é o nosso convidado. Quero ver! Alô, alô galera! Enfio, templo do futebol mundial aqui em Liverpool. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Hoje temos mais um jogo pela Premier League. Todas as emoções para você daqui a pouquinho. Liverpool e Manchester City. Villani, acho que tem tudo para ser um bom jogo hoje. Com os dois lados jogando em direção ao gol. Apoio, em seu coração. E eu não vou... Apoio, em seu coração. E eu não vou... O Liverpool vem com esse time pro jogo O gaúcho Alisson no gol Matip vai jogar com Van Dijk na defesa Thiago Alcântara será titular com Fabinho no meio campo E o time entra armado com apenas um atacante Tá na tela a escalação do Manchester City Ederson no gol Walker vai jogar com João Cancelo São os laterais De Bruyne vem pro jogo com Rodri pelo meio No ataque apenas um jogador como referência E o Liverpool quase não deixou o Manchester City conseguir o bicampeonato da Premier League em 2019 Caio Ficou um pontinho atrás o Villani Mas a gente tem que falar uma coisa O Liverpool só perdeu uma partida na liga Justamente contra o City O setor defensivo dos Reds jogou muito Foi um dos grandes responsáveis pela excelente campanha Vamos nessa Com a saída do Manchester City começa o jogo Marês passa na habilidade Boa presença no campo de defesa Alexander Arnold Recebe Salah Mané recebe Recupera na dividida Defende o goleiro O chute de fora da área no replay Não foi dessa vez A batida foi de muito longe Dessa distância não pode tomar o gol Escanteio Alexandre Arnold Bate na área O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo Mohamed Salah O egípcio é bom de bola Ele fez três gols Nas últimas três partidas disputadas Isso não é para qualquer um não O time adversário com certeza Vai jogar com uma tensão extra em cima dele Que bola enfiada Defendeu A bola está viva Gol Abraçou De Bruyne É o nome dele Girou bonito Pedalou legal Bola para o fundo do gol Joga a lua A goleirão Não era a bola para rebater A verdade é essa O gol acabou saindo no rebote Ninguém chegou para conferir 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Mané Toca, toca Com paciência Esse é o Liverpool Os Reds querem espaço Henderson Defende o goleiro Fica com ela Boa enviada de bola Defendeu Olha a sobra Gol E é do Liverpool Que empata o jogo Agora o jogo é outro Vilani O momento é do Liverpool O goleirão não merecia Tomar esse gol Vilani Olha no replay Onde ele foi buscar essa bola E ele cobrou geral Da defesa Fez milagre no primeiro lance A defesa tinha que ter acompanhado E evitado o gol no rebote O FIFA em forma A bola volta a rolar E o placar é de 1 a 1 O Ben Dias Gundogan Bola roubada Sem falta Thiago Mané Mané bateu Chegou E botou ordem na casa Rodri Vai descendo Vem o contra-ataque O Manchester City Toca Trabalha Tenta o espaço Toque pro De Bruyne Defendeu Atenção Tá em jogo Valeu a pressão Intercepta No ataque Carrega Sozinho Quero ver Defendeu O goleiro Fecha o gol Do mano a mano Pode botar essa aí Na conta do goleirão Vilani A marcação Falhou feio Preferiu não cruzar Ele toca pra trás Bola curta Vai ter arremesso Pro Manchester City Dá pra levantar Na área Grealish Pega Alisson Thiago Alcântara O Liverpool Tava passando Sufoco Mas a bola Foi recuperada A torcida Quer ver O desempate Agora Escanteio Chance Pra passar A frente No placar Alexander Arnold Bate na área Cochilou O cachimbo Caiu Não deu em nada Esse ataque Subiu a bandeira Impedimento Marcado Por muito pouco O passe Saiu atrasado E ele acabou Ficando impedido Por muito pouco Vilani O bandeira Tava atento No lance Jogo equilibrado Jogo equilibrado E movimentado Assim é bom De ver Né Vilani Como a gente Como a gente Tá vendo Agora Nas estatísticas Aí na tela Ninguém Tá melhor Que GOOOOOOOL Batida colocada Pro fundo Do gol Aí dá pra ver Que a defesa Não teve chance Passou muito bem Pela marcação E depois de um lance Desses Seria um pecado Não sair o gol Vibra o Jurgen Klopp Ali na lateral Gol importantíssimo Que deixa o time Na frente Vamos pro jogo E o Liverpool Tá na frente Rodri Ares Caio Walker De Bruyne Defesa fechada Apostada O ataque Gira de um lado Pro outro Tentando a brecha Ferran Torres Manda pra trás Pode ser bom Marese bateu Sensacional No limite Voa pra fazer A defesa Cobrou na área Afasta Repio Escanteio Thiago Alcântara Toma Numa boa O Manchester City Ganha Arreveço João Cancelo João Cancelo Rodri Dundogã Cancelo Boa bola por cima Olha só De novo A EA Sports Mostra pra você O gol Que vai dando A vitória parcial O placar mostra Dois a um Até aqui E o árbitro Encerra a primeira etapa Mohamed Salah O faraó Que primeiro tempo Caio Quero te ouvir Eu tô gostando Da atuação dele Filani Meteu o gol E tem muito mérito Nessa vitória parcial Ele tá sendo importante Dentro de campo Autoriza o árbitro Começa a segunda etapa Vitória parcial Do Liverpool Salah Fica sem a bola O Manchester City Vai pra ataque Pode vir Bola cruzada Ferran Torres E ele perdeu Era um gol claro Desenhado de empate Do Manchester City Ele se afobou Na frente do gol Não podia perder Thiago Alcântara Bola recuperada Gundogan Foi falta O árbitro viu Mas deu a vantagem Segue o City Não houve vantagem Assim é falta No lance original A alteração Para injetar Ânimo no time No segundo tempo Falta pouco Cobrança levantada Para a área Tentou afastar A bola cruzada Errou Tem perigo Segue com a bola Segue com a bola no ataque Robertson Pode vir Bola pra área Pra fora do gol Com a marcação Em cima A finalização Não foi legal Mas ainda assim Levou perigo Foi bem no lance Faltou um pouquinho Mais de espaço Para finalizar Grealish Gundogan Gundogan Eles tocam a bola Tentam um espaço A defesa fechada Cortou Pressão no ataque Mas essa posse menor Não significa Menos volume de jogo O time soube Ficar na frente E isso é o que vale De verdade Que fiada De bola no ataque Gol Do monte Exercício Jogo empatado Gael Agora eles estão De novo no jogo E tudo pode acontecer Esse é o lance do gol Inicia com uma bola enfiada Desarrumando completamente A zaga E aí ele acertou Um chute muito forte De meia distância Um golaço O Guardiola vibra muito E é merecido Esse gol de empate Vai dar ânimo novo Para o time Que pode correr Atrás da virada Atenção Tem alteração 2 a 2 Tudo igual De novo Thiago Alcântara Jogada limpa Na bola Gabriel Jesus O Manchester City Perde a bola Erro passe Vai puxando Um ataque Grande roubada Na defesa Dentro da área Gundogan Gabriel Jesus Van Dijk Fica com a bola dominada Sem falta Sem falta Agora que o Liverpool Recuperou a bola A torcida se agita Porque querem Um ataque mortal Dá tempo ainda De desempatar Nesse final de jogo Gundogan Desce o Manchester City Para o ataque Vai buscar a vitória Até o último minuto Errou Errou o passe Deu de presente Dá para sair O contra-ataque Perdeu Acabou com o contra-ataque Vai descendo Para o ataque Pode vir Bola cruzada Chega Chega Bloqueia O cruzamento Dele Robertson Pula Sai do chão Já virou O caldeirão A torcida Canta Apoia o time No finalzinho Do jogo Caio Eles querem o gol Da vitória E não vão parar De cantar No limite Evita a saída Tá valendo Rouba legal Só a bola O Liverpool Tenta atacar No final do jogo Desce Se estica O goleirão E defende Que defesa Sensacional Elasticidade pura Escanteio Alexandre Ardol Bate na área Gol Quase que estourando O relógio Para passar a frente No placar Do finalzinho Que jogaço Vamos ver se esse gol Define a vitória Tá aí o replay Boa cobrança De escanteio Para a área E a cabeçada Foi perfeita Não deu chances Para o goleiro Podemos ver Podemos ver agora o gol Por outra tomada 3 a 2 3 a 2 No placar Para a bola Volta a rolar Mantenha a bola Usa o corpo Fim de jogo Liverpool Com puta 3 pontos Vitória apertada Mas que também vale 3 pontos Na liga Resultado bem importante Para o time Para o time Tchau Tchau